Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicrest Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... LUVA Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Parece que a cidade tá super tranquila hoje Até agora eu não vi nenhum vilão tentando fazer nenhum ataque Nenhum policial me chamou Ai, ai, olha Parece que a cidade aqui do Homem-Aranha Maris Morales Tá ficando cada vez mais segura Isso mesmo, eu estou fazendo a segurança de toda a cidade E cada vez ela está ficando mais segura Isso mesmo Ai, ai, olha só Todas as casas estão em segurança E... Será que tem pessoas aqui na praia hoje? Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver Hum... Se alguém veio pra praia hoje Afinal, hoje é segunda-feira É, eu acho que ninguém veio pra praia dia de segunda-feira não, né? É verdade Só nos finais de semana Ai, ai, viu? Por isso que a praia tá bem vazia Bom, fazer o que? Se ninguém veio pra praia dia de segunda-feira Eu, Homem-Aranha, venho Isso mesmo Olha só Eu acho que eu vou tomar um banho aqui na praia Porque... Hum... Tá um pouco de calor, né? Então, deixa eu tirar aqui o meu lançador de T Senão ele pode acabar queimando Porque vai pegar água, né? Pronto, deixa eu guardar ele aqui E agora deixa eu tomar um banho aqui Uou! Isso mesmo Caraca, nossa A água tá até um pouco gelada Nossa, que gelo de água Quer saber? Eu vou sair daqui Tá muito gelada Mesmo com aquele sol lá em cima A água continua um gelo danado, viu? Ai, ai, caramba Tá, deixa eu sair logo daqui E colocar novamente aqui O meu lançador de teias, viu? Nossa Ai, ai, tá Deixa eu voltar lá pra cidade Porque se algum policial precisar da minha ajuda Eu tenho que estar prontamente pra atender, né? Mas eu acho que não Então, já que a cidade está bem calma E está bem a salvo Eu acho que eu posso tirar umas férias E passar um pouco no shopping, né? Pra poder comer um lanchinho Olha, esse aqui é o shopping que fica aqui Ahn... Perto da praia Ahn... Ahn... Era só o que faltava Policiais Ahn... Policiais Parece que... Olha só o que eles fizeram ali no shopping Parece que os policiais Ahn... Suspenderam a entrada do shopping Colocaram várias coisas aqui Eu preciso falar com eles Policiais, policiais O que está acontecendo? Por que vocês colocaram essas barreiras aqui na entrada do shopping? O que houve? O quê? O shopping está sendo invadido por ladrões Que estão tentando... O quê? Estão tentando sequestrar as pessoas E todas as compras e as lojas Ai, não, não acredito Deixa eu ver Ahn... Verdade, olha isso Está cheio de bandidos lá dentro E todos eles estão armados Ai, ai Policiais Olha, isso é um trabalho para o Homem-Aranha Málios Moralhos Pode deixar comigo Que eu vou entrar lá E vou combater todos esses policiais Viu? Ai, ai Não acredito Peraí Policiais não, né? Bandidos Ai, ai Ai, ai Tá, pode deixar comigo Olha, parece que tem vários ali Tá, deixa eu entrar aqui Eu preciso falar com eles Ei, seus bandidos O que vocês estão fazendo aqui, seus doidos? Vão embora daqui agora Quer saber? Eu vou utilizar a minha leia de teia de choque Toma Toma isso Toma choque Enquanto isso você vai brigar comigo, né? Então toma isso Teia de choque Teia de choque em todos Isso Isso mesmo Isso mesmo Ai, ai Caramba Nossa, eles vieram todos de uma vez Ai, toma isso Toma isso Nossa, eu preciso utilizar alguma outra teia minha Tá, eu preciso ser rápido Preciso ser rápido Vou utilizar a teia de granada Toma E agora todos eles ficaram presos na minha teia Ai, toma isso Toma isso Os bandidos Toma isso Teia de granada Muito bem Aí, ó Mais uma teia de granada Prendi todos eles Ai, ai Nossa, eles estão se soltando Não Como vocês estão se soltando na minha teia de granada? Ai, sai daqui Prendi ele Prendi ele Ai, caraca Nossa, eles são muito fortes Pronto Prendi na teia Agora toma isso Toma isso Ai, você também Toma Ai, caraca Nossa, eles estão conseguindo reagir E tal Teia de impacto Ai, muito bem Prendi aquele Agora Nossa, toma isso Prendi esse Agora prendi esse Não Toma isso, seu bandido Toma isso Ai, muito bem Muito bem Não, não Sai pra lá Toma a teia de impacto Prendi também Boa Agora todos eles estão presos na teia Ai, ai Deixa eu dar uma olhada Não, não Tem mais um aqui Ai, toma isso Ai, ai Toma Pronto Muito bem Prendi na teia Agora toma isso Toma isso Ai, muito bem Muito bem Agora toma Ai, tô quase lá Ai, sobrou mais um Ai, ai Ai, eu não acredito que você tá aqui ainda Olha, quer saber Toma isso Vem aqui Você vai justificar todos os seus erros pra polícia Trata de vir aqui agora Policial, tô trazendo um bandido aqui pra fora E ele vai falar pra vocês tudo que eles estão fazendo lá dentro E qual é o plano deles Trata de vir aqui, seu bandido Ai, ai Isso mesmo Isso mesmo Olha Trouxe um aqui na teia Agora O quê? Ele não quer falar nada? Ah, então quer saber Eu vou é derrotá-lo de uma vez por todas Volta aqui Não é pra tentar se esconder aí do shopping não Toma isso Pronto Ufa Muito bem Parece que eu derrotei todos os bandidos que tinha aqui no shopping Eu não tô conseguindo ver mais ninguém Deixa eu dar uma olhada em todas as lojas Deixa eu ver aqui nas lojas de cima Hum Parece que tá tudo bem, né Ah, deixa eu ver aqui agora Nas lojas de baixo Ah, parece que tá tudo bem por aqui Ah Olha isso Loja de biquínis Caramba Será que tem algum bandido aqui? Ah, ah Peraí Essa aqui não é Ah Com roupa de homem-aranha Essa é a menina-aranha O quê que a menina-aranha tá fazendo aqui? Eu preciso me esconder Ela não pode vir aqui Ih, parece que ela tá experimentando um biquíni novo Olha isso Olha isso Ela tá com um biquíni novo da cor da roupa de homem-aranha Olha a roupa de aranha dela ali Caramba Ah Oi, moça Se eu quero entrar Não, não, não Não quero entrar não Ai, caramba, caramba Não, tem bandido aqui Ai, toma isso Toma isso Toma isso, pilatra Boa, boa Derrotei Caramba Nossa, mas eu não acredito que a menina-aranha tá aqui E tá comprando biquíni Deixa eu dar uma olhada Olha ela ali, pessoal Ai, caramba E esse biquíni que ela tá comprando é muito, muito bonito Eu não devia tá espionando ela aqui Afinal, se ela descobrir, ela vai ficar super furiosa comigo, né Mas olha isso Esse biquíni aqui é muito, muito bonito Ai, caramba, viu Tá, é melhor eu ir embora É melhor eu ir embora Porque a menina-aranha é a namorada do Homem-Aranha, né E se ele ficar sabendo, ele vai ficar furioso comigo Ai, ai, olha Pronto Deixa eu avisar os policiais que não tem mais nenhum bandido aqui no shopping Policiais, policiais Pronto O shopping já está limpo Já derrotei todos os bandidos que tinham lá dentro Não sobrou nenhum pra contar a história Agora sim Todos os... Ah... Todos os... Os clientes do shopping podem ser liberados E podem tirar essas barreiras aqui também Pois já não tem perigo nenhum Policiais, agora sim Podem liberar o shopping, viu Ai, ai O quê? Querem agradecer o Homem-Aranha Marlos Morales? Ai, não tem de quê É... Eu sou o... O Homem-Aranha, né O amigo da vizinhança Então estou aqui pra isso mesmo Adeus, policiais Haha Vamos lá, vamos lá Nossa Ainda bem que deu certo, né Ainda bem que eu consegui Ai, ai Derrotar Mas vocês viram aquilo, pessoal A Menina-Aranha estava lá E eu fiquei dando uma espionada assim nela Não foi uma espionada assim Eu fiquei só olhando ela Porque ela estava muito bonita Com aquela roupa, aquele biquíni lá Então eu só fiquei olhando Porque eu achei bonito Foi só por isso Não foi mais por nada, viu Ai, ai Nossa Se o Homem-Aranha ficar sabendo que eu estava espionando A namorada dele de biquíni Ele vai ficar muito furioso comigo, pessoal Ai, ai Caraca Tá bom Quer saber? É melhor Eu ir embora E... E... Logo Ai, pra casa, viu Porque hoje foi um dia muito maluco Ai, ai, viu Quer saber? É isso mesmo que eu vou fazer Vou ir logo embora pra casa Ai, ai E descansar um pouco Dessa batalha Contra esses bandidos malucos aniquiu Ai, ai Eat Eat E Vê A